e que não te deixa avançar. É, pode ser. Mas e então? Olha, eu... O que eu faço? Porque eu entendi o que quer dizer. Mas, continuo sem saber o que fazer com a Daisy e com o John. Eu vejo duas opções possíveis. Continuar como está agora. Escondendo o que sente, carregando todo esse peso. Ou esvaziar o que tem na bolsa. E ver o que acontece. Tive que interromper um ensaio por excesso de Soy Alec. Ele fez a gente tirar uma selfie e postou sem me perguntar. Então, ficar exposta tanto tempo ao ego dele me esgota. Não posso. O que foi? Nada. É que eu vi a foto que o Alex postou como perfil. Espero que saiba que isso foi outro dos joguinhos do Marcos e das provocações do Alex. Eu sei, eu sei, eu sei. E confio em você. Mas mesmo assim, a atitude do Alex me incomoda. Bom, melhor falarmos de outra coisa, porque eu já tive suficiente do Alex por um dia. Por um ano. Como vão as coisas com a sua mãe? Vão bem, na verdade. Estamos passeando, conversando, igual fazíamos em Madrid. Dá pra ver que se dão muito bem. Sei lá. Desde pequeno, tenho uma conexão muito especial com ela. Adorávamos passear pelo Retiro. E o que é isso? É um parque que tem em Madrid. É muito bonito e tem um lago enorme. No verão fazíamos piqueniques lá e depois pegávamos um dos barquinhos e íamos ao centro do lago. Gostávamos de ver o pôr do sol refletido na água. Uau, parece muito lindo. Tomara que um dia possamos ir juntos. Eu adoraria. Eu sei como é importante ter um lugar especial pra dividir com alguém. É por causa da sua irmã? E aí, achou mais alguma pista? Estou acompanhando bem de perto os comentários do meu vídeo, mas nenhum parece ser dela. Olha, esse é o bilhete que eu encontrei. Eu queria voltar na loja pra ver se eles se lembram. Sei lá. Essa letra é bem particular. É. Principalmente o T. Tenho aula de piano. Nos vemos depois, tá? Boa sorte. Valeu. Não para de se mexer, hein? Eu sei. As minhas energias estão focadas no novo vídeo. Vai ficar alucinante. E que bom que a gente pode fazer alguma coisa junto. E a galera do fã não vai participar também. É, vê se não esquece do... Tiago, do Pietro e do Yandino. Tem razão. Me surpreendi muito com a saída dele e do likes. E ver a galera tão bem. Parece que seu post mobilizou muita gente. É, vai ver que esse vídeo que estamos fazendo com todos vai mexer com muito mais gente. Quer ensaiar alguns passos? Sim, claro. Mas que tal a gente falar da sua festa de aniversário? Já sabe o que vai fazer? Não, não parei pra pensar um segundo nisso. Eu sim. Eu acho que podemos fazer uma festa temática, mas uma super festa temática. Ai, ai, eu não sei porque eu não sou muito fã de mega festas. Podemos fazer um evento e podemos transmitir ao vivo. E podemos falar das coisas que você gosta. Sushi, drone, patinete. O que acha? Alucinante ou super alucinante? Não, não, eu digo que não. Não. Seria um pesadelo. Parece isso, um pesadelo.